Aí, já cê, valeu. É amanhã, hein? Fury against Greyhound, 13 e 15. Oh, my God. Não, a gente não pode perder, velho. Não, a gente não pode perder, gente. Olha a cara de mal do Cacerato, velho. Olha a cara de bonzinho desse cara. Não pode, tá ligado? Porra, olha isso aqui, velho. Olha a diferença, cadê? Ó, viking, malvado. Tá ligado? É, fião. Ah, zona leste. É, nasci na Austrália. Sou o cachorro louco do arte. Vê shit. Aqui é Iurão, rapaz. Aqui é Iurão. Mr. Bigodinho. Tá ligado? Não pode perder.